E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Schermolch, aqui é o curso de editar online e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho sobre improviso, melhorando o improviso. Como eu já vi tem um vídeo do canal do Maurício Alabama, e é muito bacana o canal dele, é engraçado pra caramba, e ele fala sobre curar o improviso. Então, vou roubar aqui esse título de curar o improviso. Na verdade, existem várias ferramentas pra curar o improviso, e uma das coisas que eu acredito que seja muito importante pra improvisar, primeiro, tu tens que aprender a analisar a questão da harmonia, e fazer a junção com a melodia. Porque o que acontece é o seguinte, normalmente a pessoa que começa a improvisar, aprendeu a primeira pentatônica e tal, e coloca um backtrack e começa a rolar o som, ele esquece da harmonia. Então é muito importante que, por exemplo, tocar uma música que não seja, digamos, pra improvisar. Tem uma música lá do John Satrani, esqueci o nome dela, né? Sou muito ruim pra guardar nome de música. Mas eu peguei aqui a guitarra e lembrei dessa música, é muito bacana, né? Ela trabalha muito em cima do modo lead, do modo lead, ou isso mesmo. E aí eu fiquei pensando, fazer a junção da melodia com a harmonia tem a ver com o pensamento de manter a fórmula do compasso na tua cabeça, e pensar na divisão dos compassos e encaixar os acordes dentro de cada compasso. Então, por exemplo, é aquela música que é... O pessoal conhece essa música, a maioria da galera conhece. E aí eu tava tocando isso aqui, e aí eu pensei, poxa, pra eu tocar esse solo aqui, Eu tenho que tá com a minha harmonia na cabeça, ou seja, enquanto eu tava, enfim, brincando com essa música, né? Eu fiquei pensando no solo dela. Então, ó... Eu acho que é isso aqui, né? Ou seja, eu tô tocando a harmonia aqui, da música, e cantando o solo junto. Ou seja, eu tenho que tá sempre, toda vez que eu fizer algum solo, a harmonia tem que tá na cabeça. Então, esse é um dos principais pilares pra poder entender a melhora do improviso. Pra poder entender o improviso, na verdade, né? Porque essa estrutura harmônica tem que tá muito estabelecida na cabeça. Se não tiver estabelecido na cabeça, eu sinto muito, mas vai ser muito difícil de improvisar. Os grandes improvisadores, eles têm na cabeça exatamente a harmonia correndo aqui pra melodia soar bem. Então, é claro que assim, eu tava brincando com a música aqui, eu não fiz nada formal aqui, não tô no som cover do Satriani, nem dessa música. Isso foi simplesmente um exemplo pra mostrar pra vocês. É um dos exemplos, mas eu posso pegar vários outros exemplos, de várias músicas. Então, por exemplo, atirei o pau no gato, por exemplo, né? Isso aqui que eu tô fazendo... Isso aqui que eu tô fazendo... Eu harmonizei um pouquinho, atirei o pau no gato, né? Mas essa ideia de tocar a música e ter a melodia no local certo do acorde... Então, ó... Atirei o pau no... Então, ó... Eu já tô aqui, ó... Então, eu tenho que ter harmonia na cabeça. Se eu não tiver harmonia na cabeça, fica difícil. Então, a dica é... Vocês têm que tocar a harmonia, os acordes, e junto com os acordes a melodia depois. Então, grava ou pega um backing track da música, né? Pra poder tocar a melodia da música. Então, isso é o primeiro passo. Tirar a melodia e a harmonia é obrigação de todo e qualquer improvisador. Tá legal? Então, é isso daí. Fica a dica. Um abraço. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha com a galera e aqui na descrição tem os links pra conhecer o curso de guitarro online. E também pra baixar o e-book Como Tirar Música de Ouvido. E também tem o Instagram, a página no Facebook. E é isso aí, gente. Até amanhã e um abraço.